Namastê, bem-vindo e bem-vinda à meditação para libertar crenças limitantes sobre dinheiro e atrair a fortuna em todas as áreas da nossa vida. Procura um lugar onde não sejas incomodado e senta-te confortavelmente. Inspira e ao expirar fechas os teus olhos. E permite o teu corpo e a tua mente relaxar. Inspira e ao expirar relaxa mais e mais fundo. Inspira e solta. Relaxa todo o teu corpo. A cada expiração, tu permites-te relaxar mais e mais fundo. Inspira pelo nariz. E vais expirar pela boca lentamente, libertando qualquer tensão ou preocupação. Normalizes a tua respiração e vais levar a tua atenção para os teus pés. Sente os teus pés e relaxa, dedo a dedo. Deixa que o relaxamento suba pelos teus tornozelos, pernas, os teus joelhos relaxam. E o relaxamento sobe pelas tuas coxas e vai subindo. Relaxas a tua anca. Sinta a sensação de alívio e tranquilidade a espalhar-se pelas tuas pernas, pela tua anca. E vamos agora relaxar a tua barriga, o teu peito, permitindo assim que a respiração se torne cada vez mais suave e profunda. Trazendo uma sensação de calma e relaxamento profundo. Relaxa os músculos das tuas costas, os teus ombros, braços, mãos e dedos. Conscientemente solta qualquer tensão que possa estar presente no teu corpo. Deixe os teus ombros caírem suavemente. Sente o teu pescoço alongar e relaxar. Braços e mãos completamente relaxados. Sente-os a ficarem leves e soltos, sem qualquer tensão. Permite que essa sensação de relaxamento se estenda por todo o teu corpo. Sente-os a ficarem leves e soltos. Sabe tão bem relaxar. Traz a tua atenção para o teu rosto. Relaxa os músculos do teu rosto. Solta o maxilar. Suavizando a tua testa. Relaxando ainda mais os músculos à volta dos teus olhos. Sente-te o teu rosto ficar sereno e tranquilo. Permite-te ficar neste estado de relaxamento profundo. Aproveitando esta sensação de paz, de calma, de tranquilidade. Que preenche todo o teu corpo. E agora vamos viajar para um lugar tranquilo e sereno. Para uma montanha com uma paisagem deslumbrante. Sente-te a energia e o poder da Mãe Natureza. Aí no topo dessa montanha, olha para o horizonte. E visualiza as possibilidades infinitas que tu tens disponíveis para ti. Aí nessa montanha tu relaxas ainda mais. E visualiza-se que lá do alto do universo desce um fecho de luz brilhante. Que representa a energia da libertação de crenças limitantes. Essa energia vai preencher todo o teu corpo. Desce pelo topo da tua cabeça. Desce desbloqueando e limpando todas as crenças limitantes. Deixe essa luz envolver todo o teu ser. Isso. E agora, permite-te soltar todas as crenças que não te servem mais. Liberta, solta, joga lá para baixo da montanha todas as crenças que não te servem mais. Todas as crenças que impedem de viveres uma vida abundante. Solta, joga lá para o fundo essas crenças. E sente-te livre. E sente-te leve. À medida que essas crenças são libertadas. E agora, vais olhar para o céu e vais abrir os teus braços. E visualiza uma chuva de moedas douradas de energia a cair sobre ti. Sente a energia da abundância. Apreencher todo o teu ser. Sente-te conectado com essa energia. Sabendo que és digno e capaz de atrair riqueza e prosperidade para a tua vida. Recebe essa energia. Sente a chuva da abundância a cair sobre ti. Ir-se de braços abertos a receber a energia da fortuna. E da abundância. E vais dizer mentalmente. Eu liberto todas as crenças limitantes sobre dinheiro. Eu sou digno de atrair a fortuna e prosperidade na minha vida. Eu sou digno de atrair a fortuna e prosperidade na minha vida. Eu sou grato por todas as bênçãos. Eu sou grato por todas as bênçãos financeiras que estão a caminho. Eu acredito que mereço uma vida abundante e próspera. Aí no topo dessa montanha, tu vais agradecer pela tua vida financeira. Vais agradecer por todas as bênçãos e oportunidades que já recebeste. E sente a energia da gratidão a fluir através de ti, preenchendo todo o teu ser. Agradeço a ti mesmo por dedicares estes minutos a libertar crenças limitantes sobre dinheiro e atrair a fortuna para a tua vida. Devagar. Devagar. Traz a tua atenção para a tua respiração. Colocas um sorriso no teu rosto, trazendo contigo a sensação de confiança e gratidão pela fortuna e abundância da tua vida. Espreguiças. E quando quiseres, podes abrir os olhos. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Tchau. 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 Tchau.